Quando se fala em semana de moda, é natural associarmos a glamour, beleza, gente bonita. Realmente é um evento alto nível, mas que também reúne muitas pessoas que adoram dar pinta, fazer caras e bocas, tomar champanhe posando. A escolha do figurino é outra etapa deliciosa. Mulheres e fashionistas adoram contar como e por que escolheram seus figurinos. Primeiro eu optei por essa parca e depois que eu montei o de baixo, aí eu preferi alguma coisa mais chamativa, alguma coisa de tendência e escolhi o animal print que é um conjuntinho. Agora qualquer pessoa normal teria medo de colocar o brilho do paetê com o animal print. Você é fashionista? Eu sou, eu sou blogueira e sou consultora de moda em Brasília. E assim, eu acho que São Paulo Fashion Week acaba pedindo isso e dá pra gente abusar um pouquinho, né? Fazer esse tipo de mistura do que no dia a dia a gente não costuma fazer. Você vai conseguir ficar em cima do salto assim na temporada toda de desfiles? Ai, eu vou, tô super acostumada a não descer do salto. O estilista Lino Villaventura gosta de criar imagens impactantes. Sendo assim, já na abertura do seu desfile, o designer posicionou estrategicamente modelos masculinos e femininos vestidos de preto, derrubados em cadeiras e ofegantes, com rostos pintados com tintas escorridas. Após o primeiro modelo ser resgatado por uma outra modelo no mesmo estilo de figurino, finalmente o desfile teve início. Sua coleção também é impactante, repleta de vestidos com tecidos nobres que nesta temporada trazem os ombros e punhos valorizados por bordados e brilhos localizados. Encerrando o desfile, o designer proporciona outra imagem marcante para a moda. A Alicia Kuskman passa por Isabel Hickman no final da apresentação e ambas, vestidas como belas ninfas, se beijam delicadamente. Momentos depois do desfile do estilista Lino Villaventura, eu quero que você me fale dessa emoção que você tá sentindo. Como é que é essa adrenalina aqui no camarim, recebendo a imprensa, os amigos, os clientes? Olha, na verdade é o melhor momento, quando você vê o trabalho realizado e você vê que conseguiu fazer aquilo que você queria, que você imaginava. Porque o mais complicado é você executar, geralmente num tempo muito curto, porque sempre tem outras coisas paralelas sendo feitas do que a coleção. Mas eu acho que esse é o momento mais tranquilo pra mim. Na hora do desfile eu fico muito tranquilo. Fica tranquilo mesmo? Fico na hora do desfile sim. Antes eu só começo a pressar um pouquinho pra poder dar tempo e não atrasar o desfile. Agora comenta da mensagem que você quis passar nesse desfile. Eu sei que muitos modelos entraram com rosto, com tintas coloridas. Na verdade é aquilo. É uma encenação, é um apelo cênico que eu usei pra colocar umas cadeiras que eu e o Sérgio Fárez desenvolvemos, como vai ser lançado agora no final do ano. E foi uma forma de mostrar que as coisas vão se transformando. Vermeio sua imaginação e que depois vão tomando forma. E essa forma vai aparecendo depois na coleção. Eu uso seda pura porque eu trabalho o tecido, eu faço textura no tecido, tingio, faço coisas, faço loucuras nele. Mas eu uso sempre seda pura, gás de seda pura, orgânia de seda pura, esses tecidos mais nobres. E aí, tá curtindo o programa especial do São Paulo Fashion Week? No próximo bloco tem muito mais, porque agora a gente vai dar uma paradinha pra mostrar a inauguração da loja Couro e Companhia aqui na Praia do Canto. Jorge Breda é um dos sócios da loja Couro e Companhia, essa marca que é de Fortaleza. Como é que foi que você descobriu? Na verdade, eu descobri em São Paulo, visitando a loja de São Paulo. Gostei muito dos produtos, da qualidade e tive essa ideia, trouxe pra minha esposa, pra minha irmã, pra gente trazer a marca aqui pro estado. E eu sei que tem já um projeto de expansão aqui dentro mesmo do Espírito Santo. É, na verdade a gente até inverteu. O primeiro seria do Shopping Vila Velha, o Shopping vai inaugurar no ano que vem. Surgiu a oportunidade de a gente trazer aqui pra Praia do Canto como uma loja de rua. E a gente optou por fazer esse processo. Primeiro aqui na Praia do Canto, consolidar a marca e ir pro Shopping Vila Velha no ano que vem. Agora, apesar de ser a primeira loja aqui no Espírito Santo, a primeira franquia, a marca já existe há 19 anos. São 18 lojas no Brasil inteiro. E a gente tá mostrando imagem aí dos produtos e as bolsas são o principal foco. O principal foco da marca são as bolsas, apesar de também ter os sapatos, as sandálias e tudo, que as mulheres gostam muito, né? Nós vimos aí algumas imagens da modelo Daiane, ela que usou algumas peças, bolsas e sapatos, sandálias aqui da Coro e Companhia. E a Laila é quem vai comentar um pouquinho dessas peças, porque pelo que eu percebi, variedade é o que não falta, né? Isso, Laila? Isso mesmo, Vanessa. Nós temos bolsas mais despojadas, bolsas mais clássicas, bolsas pro dia a dia. Bolsas práticas também pras mães, né? Que podem usar com alça, bolsas de mão também. Eu gostei muito da mistura de materiais de cores também, inclusive, né? A gente tá mostrando agora essa que tem três cores diferentes e é um estilo Doctor. Isso mesmo. A nossa marca trouxe muita variedade de cores, coisas muito modernas, principalmente pro verão, que tá chegando aí. Vamos mostrar esse modelo agora, que é um modelo mais clássico, preto e branco. Ele tem uma textura diferenciada, você passa a mão no couro, você sente a textura do couro na bolsa e além de ser compacta, moderna, diferente. Agora eu quero falar de cor, né? Eu fiquei especialmente encantada com essa bolsa grande, né? Que tem esse trançado também na alça, esse tom vermelho tá vivo. A marca tem essa bolsa como carro-chefe e ela é linda, ela é grande, cabe muita coisa, a mulher gosta de bolsa grande, né? E eu gostei da composição que vocês fizeram, né? Porque nos pés a modelo está com essa anabela, que tem esse tom de azul também, que é camurça. Isso. E dá esse contraste também com a bolsa, né? Então fica bonito, moderno. Não necessariamente precisa ser combinandinho. Não, combinandinho não. Vamos falar dos holográficos agora, porque eu sei que vocês também apostaram muito nisso, tanto em sandálias com salto alto, quanto nas rasteiras. Isso mesmo. É uma aposta da marca, né? Esse holografo. E valoriza também, né? Para o final de ano, agora as festas de final de ano que estão chegando e é uma grande tendência. E a Melina chegou aqui do meu lado também. A gente vai comentar sobre essa peça que nós estamos mostrando agora na imagem. É uma bolsa super poderosa. Sim, o animal print é uma peça que veio para ficar, é uma aposta certa. A textura dela em pelo valoriza muito a peça, deixa a pessoa super poderosa. E algumas peças têm aplicações de pérolas, pedras também. E a de strass, essa que nós estamos vendo, é preta com strass. Ela fica chique e confortável ao mesmo tempo. A gente está gravando na frente dessa aqui, que eu também gostei muito, que tem uma mistura de cor, né? Um trabalho bem artesanal. Sim, essa aí é bem colorida também para o verão. Tem esse toque artesanal que dá exclusividade para a peça. Eu adorei conhecer essa franquia da cor e companhia. A loja da Praia do Canto ficou alto nível e a coleção está realmente apaixonante. Agora eu quero mostrar vestidos da loja Sônia Noivas. Esta semana o modelo é princesa, decote tomara que caia com renda francesa. Destaque para o recorte lateral da renda na cintura, que acompanha ao longo da saia de tule com barrados de renda. Na cabeça, coroa com cristais e véu com tule francês. Já esse outro modelo princesa tem corpete todo aplicado com renda e cristais. A saia tem camadas de tule que proporcionam bastante fluidez e um corte evazê. Na cabeça, coroa menor, dourada e véu baixo. No Facebook da Sônia Noivas, você encontra vários outros modelos. Acesse e confira. No próximo bloco, Gisele Bintin na passarela da Colt e as apostas da marca para o inverno 2014. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.